Bom dia, galerinha do Facebook, YouTube, Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira de manhã e por algumas semanas nossa quarta-feira de manhã será assim. Olha que delícia, acordar e fazer alongamento. Não é bom? É bom. Não é bom, tia Ju? Então vem, tia Ju. A tia Ju vai alongar de lá, tá bom. Vamos lá, meus amores. Olha só, pra hoje a gente vai precisar de uma faixa elástica. Lembrando, quem não tem faixa elástica, basta pegar uma calça de ginástica, uma meia calça, assim, qualquer coisa, qualquer tecido que tenha elastano, que se estique, tá? Já dá pra gente substituir. Fala aí pra mim se vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho aí, por favor. Então, uma faixa elástica. Outra coisa que a gente vai precisar de uma bolinha murcha ou uma almofada, tá? Pode ser uma almofada que já substitui de boa. Tão me ouvindo, Tia Ju? Eu tô falando sozinha, Tia Ju. Sim, sua linha falou sim. Sim? Ah, então tá bom. E hoje a gente vai precisar também de um livro, tá? Pode ser um livro mais ou menos, ó, o meu tem, o meu é um bloquinho de EVA, tá? Tem mais ou menos quatro dedos. Sim, quatro dedos, assim, ó. Tá? Então, corra. Dois minutos agora que a calça de gincã, né, Tia Ju? Vem chegar primeiro. Rapidinho aí na sua casa, encontre um livro, uma almofada, uma faixa elástica ou uma calça de ginástica. E a gente vai precisar da nossa bolinha cravo ou de um limão ou uma laranja, alguma bolinha, tá bom? Qualquer bolinha, sério. E vamos começar esse negócio, né, Tia Ju? Já pegaram? Coloca aí pra mim. Sim, tudo pronto. Pra você saber que eu posso começar esse negócio, Tia Ju vai ser DJ, né, Tia Ju? Vou. Tia Ju vai ficar de DJ hoje, delícia. Vê que a Tia Ju será por ser também, a Tia Ju? Não. Não. A Tia Ju não curte muito a Tia Ju, não, viu? Tá louco? Sim, galera, já? Sim, sim, sim. Então, beleza. Então, vamos começar. Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai sentar confortavelmente. Quando eu falo sentar confortavelmente, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente deve sentar em cima dos isquios, dos ossinhos do bumbum, por mais que isso não seja confortável pra algumas pessoas que ainda não têm trabalhado essa articulação sacro-lombar aqui, não deixa fazer esse movimento aqui, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho de mobilidade também pra ajudar nisso. Mas, enfim, eu vou sentar em cima lá dos ossinhos do bumbum. Minhas pernas podem estar cruzadinhas assim, elas podem estar pé com pé, elas podem estar mais separadas, ok? Pode estar até mais assim, ó. Hoje não tem problema, desde que você sente em cima dos ossinhos do bumbum. Crescendo as costas lá para o teto, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar a cabeça, puxa o ar pelo nariz. Todo movimento que a gente fizer sempre vai acontecer na expiração. Então, eu faço uma ins... Quando eu puxo o ar é uma inspiração e quando eu solto o ar é uma expiração. Por que que o movimento vai acontecer na expiração? Porque eu estou relaxando, quando eu solto o ar eu alivio minha musculatura, eu vou soltando minha musculatura, tá? Então, a gente vai fazer... Todo movimento que a gente fizer sempre vai ser na expiração. Então, eu tô lá sentadinha, puxei o ar pelo nariz. Soltei, descendo o queixo lá para o peito. Solta, ó. Volta aqui, olha para mim. Eu vou mostrar primeiro o movimento, para ficar mais fácil para você entender e conseguir fazer comigo. Então, primeiro, olha, ó. Puxei o ar. Soltei levando o queixo lá para o peito. Só olha. Olhei lá para o meu umbigo. Puxei o ar de novo. Agora, na hora que eu soltar, eu vou pensar que eu vou bater a minha cabeça no meu xixi. Então, eu preciso fazer o que com as minhas costas, arredondar elas. Bem corcundinha, ó. Puxei o ar de novo. Agora, de baixo para cima, eu venho crescendo aqui, ó. Encaixando lá, sentando em cima dos isquios, subindo, 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 soltando o ar e endireitando a coluna. Cheguei. Então, o movimento é bem simples. Vou descer, queixo, puxei mais uma inspiração e enrolo a coluna. Puxei uma inspiração lá embaixo, solto, crescendo de baixo para cima, a cabeça é a última chegar. Jamais faça isso aqui, hein? Cabeça, já machuca tudo ali na sua coluna cervical, no seu pescoço, tá? Não, daqui, vai crescendo de baixo para cima, até a cabeça ser a última chegar. Show de bola? Bora lá? A gente vai fazer quatro vezes esse exercício. Valendo? Valendo, então, ó. Pode ficar aqui, não tem problema, tá? Pra mim é mais confortável aqui, então eu vou ficar aqui, ok? Preparei lá, puxei o ar pelo nariz, soltei, desce o queixo. Puxei o ar pelo nariz, soltei, olha lá, pro ombigo, enrola, 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 solta as costas. Fica aí agora. Marca pra mim, Tiago, 20 segundos. Marca. Puxa o ar e solta. Deixa o peso do tronco pesar mesmo, tá? Vai puxando o ar, soltando e deixando esse peso. E pesando lá nas suas costas, como se ele te empurrasse mais pra baixo. Puxa o ar pelo nariz bem fundo e vou voltar, vou desenrolar de baixo pra cima. Cresce, 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 olha lá pra frente. Mais uma vez, puxei o ar. Solta, queixo lá no peito. Puxei o ar. Solta, enrola mais. Deixa a cabeça pesar. Marca, Tia Ju. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. É normal na boca ter um pouco de tontura, tá? Puxa o ar. Solta. Puxei o ar bem fundo. E agora eu vou soltar, voltando de baixo pra cima. Cabeça é a última a chegar. Cheguei. Tranquilinho? A gente vai fazer mais duas vezes, só que agora é um pouquinho mais, um pouquinho diferente, tá? A gente vai evoluir um pouquinho. Pra quem está aqui, a gente vai. Puxei o ar. Sobe, ok? Sobe certo. Puxei o ar. Soltei. Meu queixo vai lá pro peito. Minhas mãos vão pro pochonete. Puxei o ar. Soltei. Alivia as costas, corpundinha. Ao invés de levar a testa para o xixi, eu vou levar a testa lá para o meu pé. Vou ficar aqui, ok? Vou respirar 20 segundos aqui nessa posição. Quando terminar, o que eu vou fazer? Puxei o ar. Primeira coisa que eu vou voltar não é pra cima, é pra trás. Puxei o ar. Depois eu vou subindo. Sim? Mari, pra mim tá tranquilo, dá pra ir mais. Ok? Puxei o ar. Enrola. E vai mais. Não tem problema chegar até aqui. Ok? O que eu não quero é que coloque peito no pé. Por quê? Quando eu coloco peito no pé, eu alongo a coluna. E o que a gente quer fazer é ganhar mobilidade. Então, eu preciso fazer ela ficar mais corpundinha. Tá bom? Pensando em quem faz balé. Mari, não consigo juntar pé com pé. Ok. Pernas separadas. Show. Pernocas separadas. Puxei o ar e vou fazer a mesma coisa. Mão lá na frente. Pode tá dobrada essa perna, tá? Não tem problema. E vou fazer a mesma coisa. Só isso. E voltei. Show? A gente vai fazer duas vezes. Quando a gente fizer a segunda vez, depois que bater o tempo que a tia Ju vai tá, a gente vai ficar lá embaixo. Então, por exemplo, quem estiver aqui, vai ficar aqui. E aí, a gente vai caminhar para um lado. Ficar um tempo. Voltar. Caminhar para o outro lado. Sempre com o pescoço solto. Ficar um tempo. Quem estiver aqui, vai ter descido, vai caminhar para um lado, voltar, caminhar para o outro lado. Pra que que eu faço essa caminhada pro lado? Depois, no final do exercício. Tô lá. Por que que eu vou caminhar pro lado? Quando a gente fizer isso aqui, ó. A minha mão esquerda tá em cima do meu pé direito. Esse meu lado esquerdo, ele vai alongar mais. Ok? Voltei pro centro. Voltei lá pra outra perna. Fui pra perna esquerda. A minha mão direita passa por cima. Ela traciona toda essa minha lateral. O mesmo acontece se eu estiver aqui e fizer isso aqui. Sim? Aí você vai sentir esse lado aqui alongando mais. Qual é a ideia? Que essa mão vá lá longe e tentar alcançar alguma coisa. Pra gente alongar bem esse lado das nossas costas. Tudo bem? Perfeito. Já sabemos onde vamos pisar. Agora a gente vai pisar bem devagarzinho. Ok? Vamos lá. Devagar. Gente, só enrolou. Cada um. Ou pode ser aqui, ou pode ser aqui. Não tem problema. Sentado em cima dos isquios. Puxei o ar pelo nariz. Vou soltando o ar pela boca e vou enrolar de novo o queixo. Fazendo comigo. E desce. Queixo no peito. Descendo as costas lá para o teto. Puxei o ar. Agora eu vou soltar e ficar corbundinha. Olhando lá para o meu xixi. Agora eu vou descer meu pé lá para o meio da perna. Minha cabeça lá para o meio do pé. Cada um no seu limite. Fica aí. Deixa o peso do corpo pesar mesmo nas suas costas. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Pode marcar. Te ajuda. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Agora a gente vai voltar. Puxei o ar pelo nariz. Solta empurrando o corpo lá para trás. Corcundinha. Solta o pescoço. Cheguei lá atrás. Começo a crescer de baixo para cima. Puxei o ar. Solta. Cabeça é a última a chegar. Chegamos. O dia fica até mais bonito, né? Quando a gente faz alongamento. Não é o início. Eu sou suspeita. Eu sei, mas eu adoro fazer alongamento. Show? A gente percebe mais o corpo, né? Eu sou apaixonada por isso. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Mas quando der os 20 segundos, a gente vai ficar lá embaixo. Respirando. E indo de um lado para o outro. Muito. Mas é muito devagar. O objetivo não é chegar no mesmo desenho que a Tia Mari está fazendo aqui. O objetivo é ter a mesma sensação que eu estou tendo. Show? Então vamos lá. Puxei o ar pelo nariz. Eu vou fazer isso de frente para vocês. Caso alguém tenha dúvida. Vamos lá. Puxei o ar pelo nariz. Soltei queixo lá no peito. Costas retinhas para o teto ainda. Puxei o ar de novo. Leva a testa lá para o pé. Deixando as costas ficarem bem corcundinhas. Puxa o ar. Pode contabilizar. Tia Ju, respira. Puxa e solta o ar. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Respira. Agora. Fica aí. Cabeça solta. Puxei o ar bem fundo pelo nariz. Quando eu soltar, eu vou caminhando lá para o meu lado direito. Vai torcendo. Barriga continua voltada para o chão. Você vai sentir o seu lado esquerdo, lateral do seu tronco esquerdo, puxando mais. Aí, essa mão esquerda, você vai tentar alcançar lá longe com ela. Cabeça solta. E vamos ficar aí 20 segundos. Tia Ju. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Não é para fazer força. É para relaxar. Se tiver tendo que fazer força, volta um pouquinho, mas relaxa. A ideia é relaxar. Deu. Puxa. Puxa o ar bem fundo pelo nariz. Contraio o abdômen. Conforme eu for voltar para o centro, eu vou soltando esse ar. Abdômen. Caminha lá para o centro. Cheguei no centro. Puxa o ar bem fundo. Soltei o ar indo para a esquerda. Lado direito do meu corpo, tem que estar puxando mais. E aí, eu vou ficar aí 20 segundos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Agora, puxei o ar bem fundo pelo nariz. Prende o abdômen. Na hora que soltar pela boca, vai voltando para o centro. Puxa o ar bem fundo pelo nariz. E vou subir desenrolando. Cabeça última a chegar. Solta o ar. Primeiro eu vou para trás. Depois eu vou desenrolando. Uhul! Bom dia! Delícia de dia, não é não? Ah, é. A gente dá uma alongadinha na coluna. Você já fala, meu Deus. Rejuvenesci 10 anos agora. Né? Delícia, né, Tia Ju? Você fez aí, Tia Ju? Sim. Fez mentalmente, né, Tia Ju? Dizem que tem resultado, né, Tia Ju? Olha só. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir as pernas confortavelmente. Não é para você aquela abertura assim, Tia, ai, meu Deus, todo meu máximo, a perninha está lá até tremendo e eu... Não. Confortavelmente. Ou seja, eu quero você com as pernas mais abertas possíveis, desde que você se mantenha sentado em cima dos seus isquios, que são os ossinhos do bumbum. Ou seja, nada de fazer isso aqui, ó. Abrir horrores e aí jogar esse bumbum lá pra trás, esse, ó, profundinho aqui, ó. Porque não consegue essa parte aqui, ó. Porque não consegue sentar em cima dos isquios. Então, fecha mais a perna pra poder sentar em cima dos isquios e ficar com esse bumbum arrebitado. Sim? Ó, a Tia Mari sempre fala, xixi pra frente, xixi pra frente, né? Agora eu quero o bumbum arrebitado. Tchau? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, sentada lá em cima dos isquios, a gente vai pegar a nossa faixa elástica, ok? Tia, já não consigo enxergar a hora daqui de manhã, é difícil pra eu enxergar? 8 e 10. 8 e 10? Então, vamos lá. A gente vai pegar a nossa faixa elástica e a gente vai passar lá no nosso pé direito. Lembra de cobrir os dedos, ok? Nada de deixar os dedos assim pra fora, hein, ó. Não. Cubra os dedos, tá? Passei lá. Show? Tranquilinho? Daqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser relaxar a minha perna. Por que que a gente tá usando faixa elástica? É que o meu braço faça a força de puxar o pé. E não que o meu pé faça a força de puxar o pé. Sim, ó. Eu posso fazer esse movimento aqui, ó. Olha pro meu pé. Eu posso fazer isso aqui, que é o flex, né? Que a gente fala no balé. Posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu tô usando musculaturas na frente da minha perna pra fazer esse movimento. Quando eu uso essas musculaturas, eu causo uma tensão na minha perna, ok? O quadríceps tá tensionado, o tibial tá tensionado, que são tudo musculaturas que tem aqui na frente. Parte de trás da minha perna tá sendo alongada. Ela tá sendo tracionada. Não tensionada. Sim, tracionada. E aí, conforme eu faço isso, eu causo uma tensão de um modo geral na perna inteira. Eu consigo alongar? Sim, consigo. Mas não quanto se eu tivesse relaxada e alguém tivesse puxando a pontinha do meu pé, ou eu tivesse puxando a pontinha do meu pé, ou uma faixa elástica tivesse me ajudando. Entendeu? Então, primeira coisa. Solta essa perna. A única força que tá acontecendo aqui é o meu tronco puxando tudo pra cima. Minhas pernas estão soltas. Vou passar a faixa elástica lá e quem vai fazer força pra esse pé vir pra mim são os meus braços. Segurando na faixa elástica, ok? Aqui, ó, minha perna tá relaxada e aí eu puxo esse pé pra mim. Show? Ficou na dúvida se tá relaxado ou não? Tira a faixa elástica, vai lá o flex com o pé forte, depois coloca a faixa elástica e puxa. Pra você perceber como a sensação é totalmente diferente. Ok? Beleza. Puxei, segurei aqui. O que a gente vai fazer? Cotovelo direito da mesma perna vai tentar encostar aqui na cintura, ok? Braço esquerdo vai subir lá para o teto. Daqui, agora só olha, tá bom? Só olha, você já vai fazer. Cotovelo direito ele vai passar pra frente, pela frente da minha perna. Passando pela frente da minha perna. Show? E o esquerdo vai tentar alcançar o pé. Por que que eu tô focando nesse cotovelo aqui? Porque se eu falar pra você, só alcanço o pé, você vai deixar esse braço aqui solto, a perna vai aliviar e você vai ficar fazendo isso aqui. Isso aqui nós já fizemos. Essa parte do nosso corpo a gente já alongou. Agora eu quero associar essa cadeia posterior com essa cadeia lateral. Então eu preciso das duas partes tensionadas. Show? Olha lá, hein? Não vacile com essa faixa elástica, porque ela vai tentar te enganar a qualquer coisa. Tô lá, segurei. Cotovelinho lá. Bem pertinho da cintura. Meu braço esquerdo cresceu lá pro teto. Agora, o meu tronco vai crescer, 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 crescer. Pode subir o ombro, não tem problema. Cresce, cresce, cresce. Cotovelo direito, indo lá pra frente do meu xixi. E eu vou lá na lateral. Vou tentar pegar o pé. Quem conseguir pegar o pé, ótimo. Só não alivie essa faixa elástica aqui embaixo. Tá bom? Eu posso ficar aqui, ó. Não tem problema. Ok? Quem não conseguir vai ficar aqui. Não tem problema também. Posso apoiar esse cotovelo no chão? Pode apoiar. Desde que você esteja tracionando a faixa elástica. Ok? Tem pessoas que na hora que fizer, vai fazer assim, ó. Cara, esse aqui é o máximo que eu chego. Por que que é o máximo? Porque se eu forçar mais do que isso, eu vou acabar, tá? Tem pessoas que quando forçam mais do que isso, acaba soltando lá atrás. Tá vendo? Indo pra trás. Tá vendo, tia Ju? Não, não posso. Tem que continuar em cima dos isquios e fazer isso aqui lá em cima dos isquios. Ok? Cada um no seu limite, criatura. Ah, eu tô com a perna aqui. Nossa, não consigo. É, você vai vir aqui, ó. Lateralzinha, ó. Não tem problema. Essa perna aqui tá tracionando e a outra lateralzinha. Deu o que eu diria, tia Ju? Deu. Deixa eu ver. Faz aí, tia Ju. Bora lá. Valendo agora? Os dedinhos até já estão doendo já de segurar a faixa, gente. É um ótimo sinal também, os dedinhos doendo de segurar a faixa, né? Sinal, que eu tô fazendo o curso. Vamos lá. Trouxe lá meu cotovelo. Braço esquerdo. Agora valendo, galera. Sube lá. Cotovelo desce lá pela frente. Vou lá tentando pegar o pé. Puxa a faixa elástica. E eu vou ficar aí 20 segundos, tia Ju. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Não precisa entrar em desespero. Olhando pra mim e falando, meu Deus, eu não consigo fazer que nem ela. O objetivo é o quê? É eu sentir a parte de trás da minha perna direita. Sim? E eu sentir essa lateral toda do meu lado esquerdo. Se você estiver sentindo essas partes tracionadas, alongando, tá perfeito. Tá bom? Deu 20, tia Ju? Puxei o ar pelo nariz. Agora eu vou continuar aí, só que eu vou girar, torcer o meu corpo todo de frente pra perna direita. Puxei o ar pelo nariz. Solta aí, girando. Sim? Se der pra encostar a testa na perna, perfeito. Se der pra passar e deitar no tatame, perfeito, tá? O que que não pode fazer? É ficar segurando aqui assim, ó. E não deixar o peso do corpo descer. Deixa o braço lá pro peso do corpo te ajudar a empurrar pra baixo. Essa perna aqui, ó, continua tracionando. Pode contar, tia Ju. Fico lá. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Sempre sentada em cima dos isquios. Solta 5, 4, 3, 2. Puxei o ar bem fundo pelo nariz. Primeira coisa que eu vou fazer é voltar de lado. Virei de frente pra câmera. Agora, puxei o ar pelo nariz. Primeira coisa que eu vou fazer é imaginar que tem alguém pegando no meu braço esquerdo e me puxando lá para cima. Pode empurrar com essa mão de baixo. Alivia agora a caixa elástica. Empurra. Solta a caixa elástica. Cresce pro teto. Agradeça a Deus pela oportunidade de ter pernas e ter coluna e sentir essa dor. Né? Não é assim que a gente pratica a gratidão, tia Ju? Exatamente. É assim que a gente pratica a gratidão. E aí a gente olha e fala, meu Deus, que dor. Ai, como eu sou ruim de alongamento. Ai, como a minha flexibilidade é péssima. Por que que eu já não nasci alongada? Não, só a filha dessa por ter pernas e troco. Já tá um bom começo com a quarta-feira, não tá, tia Ju? Tá, excelente. Então, vamos lá. Que é o que eu tô tentando fazer aqui, entendeu, galera? Vai lá. Peguei a faixa elástica. A gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado aí, ó. Mais um motivo pra gente praticar a gratidão. Não somos povo. Temos apenas duas pernas. Imagina se fosse três, quatro. Gente, ia ser difícil. Então, bora lá. Peguei a faixa elástica, passei lá no pé. Segurei lá. Vamos lá. Braço esquerdo. Tá segurando lá. Cotovelo esquerdo tá pertinho da minha cintura. Braço direito. Vai subir lá para o teto, enquanto o esquerdo vai passando pra frente da minha perna. Traciona aquele pé lá. Não é pra deixar isso aqui solto. Traciona. Tanto que o meu tá meio caquinho agora. Daqui, vou descendo. Descendo. Solta o ar. Vai descendo. Até você chegar no seu limite. Ah, meu limite é aqui. Ok. Fica aí. Não. Dá pra descer mais. Dá pra pôr a mão na perna. Dá pra encostar a cabeça. Ok. Fica aí. Sim? Contabiliza pra gente, Aju. 20 segundos. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Puxa e solta o ar. A regra é, faixa tracionada, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e sentada em cima dos isquios. Nada de ir pra trás. Falta 5, 4, 3, 2, 1. Do jeito que você está, vai virar de frente pra essa perna. Puxei o ar pelo nariz. Meu braço esquerdo vai passar pro outro lado. Virei de frente. Testa lá na perna. Mari, impossível chegar aí. Nossa, eu tô sofrendo aqui, ó. Ok. Faz aqui, não tem problema. Tá? Meu pé nem chega. Tá tudo bem. Faz aqui. Só não pode ficar segurando o corpo pro corpo não descer. Traciona essa faixa aqui e fica lá. Ok? 20 segundos, fica aí. Puxa e solta o ar pelo nariz. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira. Tia Ju, não esquece da gente, Tia Ju, pelo amor de Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Agora, eu vou voltar meu braço esquerdo. Puxei o ar pelo nariz. Soltei pela boca, voltando o braço esquerdo. E agora, eu vou imaginar que tem alguém pegando meu braço direito. Puxei o ar pelo nariz. Alivia essa faixa aqui agora, ó. Pode até soltar ela, tá? E empurra o corpo lá pra cima. Uhul! Sim? Delicinha, né? Olha só, essa é uma aula de iniciante. Tá? Não é aula de avançado, não. É uma aula de iniciante. Tem uma aula mais iniciante ainda que a gente fez na quarta-feira passada. Tá disponível no canal do YouTube, do Instagram e tal. Então, se você tá aqui hoje pela primeira vez, coloca o número 1 aí pra mim, pra eu saber. Não entre em desespero, tá? Eu tô tentando construir vocês pra semana da flexibilidade que vai acontecer de 28 de setembro a 4 de outubro. Olha, até a Tia Ju ficou em dúvida, hein, Tia Ju? Por quê? Por que que eu já estou tentando preparar vocês? Porque vai ser uma semana, oço duro de roer. Né? E aí, né, Tia Ju? Eu sou bozinha. Não sou bozinha, Tia Ju? Parece. E aí, eu estou tentando preparar vocês, tá? Então, quem tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Ângela. Quem tá pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que acompanhe as lives todos os dias, segunda a sexta, tá? Todas as lives são voltadas ali pra preparar vocês pra semana da flexibilidade. Lébora, Tereza, Tânia, Vitória, vários... Olha, show, galera! Sejam bem-vindas, vamos lá. Bom, deu tempo de respirar, enquanto a Tia Mari ficou falando, né? Agora, como é que a gente sai dessa posição, tá? Tem pessoas que só de ficar assim, já dá uma dorzinha na hora de fechar. Então, a gente fecha batendo. Como a gente bate? Tô lá sentada. Sentadinha aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é soltar a minha lombar. Sair de cima dos isquios. Sim? Quando eu saio de cima dos isquios, eu já alivio a parte que tava alongando. Posso colocar minha mão lá atrás. Apoia mesmo. Solta o corpo lá pra essas mãos lá atrás. E agora eu vou voltar batendo as pernas no chão devagarzinho. Deslizando e batendo. Show? O que que a gente faz aqui? A gente dá uma soltada na musculatura. A musculatura é... É como se a gente desse uma enganada na musculatura. Pra ela não perceber que a gente tá usando ela pra fechar a perna, tá? E aí a gente vai batendo assim. E aí a musculatura vai recebendo vários estímulos. Ela fica meio, meio... Sem saber o que tá acontecendo. E aí ela não percebe a dor de fechar. Ok? Porque se eu simplesmente tô lá. Se eu simplesmente tô aqui e fecho. Dói bastante a parte interna da perna. Que é onde a gente ficou trabalhando na hora que tava com as pernas abertas. Show? Deu pra entender? Porque a gente fez isso? Use isso, tá? Isso ajuda bastante. É... Beleza. A gente fez aqui, fez lá. A gente vai fazer o outro agora. O outro. O outro. Agora a gente vai usar o livro. Algumas pessoas vão precisar do livro. Algumas pessoas não vão precisar do livro. Então vamos lá. Eu gostaria de precisar do livro. Adoraria poder precisar do livro. Mas eu acho que eu não vou precisar. Mas eu vou ter que mostrar de qualquer jeito, né? Então tá bom. O que a gente vai fazer? Vou fazer de frente. Vou fazer de lado. Deixa o seu livrinho ali perto de você. E aí, ó. A gente vai fazer assim, ó. Tô lá. Tô aqui. Perna direita vai tá na frente. Sim? Perna esquerda tá lá atrás. O que eu vou fazer? Essa perna direita vai deitar. Só que... Do jeito que eu estou aqui... Só olha, tá bom? Não faz agora não, só pra você entender. Do jeito que eu tô aqui, ó. A perna tá no centro do meu corpo. Se ela deitar aqui, o meu calcanhar fica no meio do meu xixi. Sim? E não é isso que eu quero. Eu quero que o meu xixi fique no meio da perna. Então, na hora que você colocar a sua perna, você vai colocar ela lá na direção da outra perna. E aí, você vai deitar aqui, pra que o seu xixi fique no meio da batata da perna. Assim. Ou seja, seu calcanhar na direção da outra perna. Conseguiu entender, Tia Ju? Uhum. Tá bom. Sim, galera? Deu pra entender? Então, ó. A primeira coisa que eu vou fazer. Vou ficar lá, apoiando o pé direito no chão. Então, automaticamente, meu pé vai vir pra direção do meu ombro. Eu vou trazer esse pé lá pro outro ombro. E aí, eu vou tombar essa perna aqui. Quem conseguir... Beleza. Quem conseguir, com a perna tombadinha, esticar a perna de trás... Ótimo. Perfeito. Desde que as minhas cristas ilíacas, que são esses ossinhos aqui do quadril, fiquem viradas para a frente. Qual frente? A perna. Então, por exemplo, a minha frente é lá, porque a minha perna tá lá. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Esticar, ó. E ficar virada com a crista ilíaca pra cá. Aí, eu tenho que dobrar um pouquinho pra virar, torcer o meu tronco de frente pra essa perna. Ok? Esse é um dos principais erros desse exercício. Essa falta desse alinhamento faz esse exercício perder o efeito. Você fica lá perdendo tempo à toa. Ok? Então, preste atenção nisso. Ah, não, Mário. Eu consigo ficar com a perna de trás esticada e as cristas ilíacas voltadas pra frente. Perfeito. Ok? Se você consegue fazer isso, o que a gente vai fazer? Mão no chão. Puxei o ar pelo nariz. Soltei. Toda vez que eu solto o ar, eu vou descer. Tentando manter o máximo possível minha coluna retinha e o peito vindo pra frente. Puxei o ar. Puxei o ar. Puxei o ar. Só olha. Cheguei aqui, vou ficar aqui. Posso cruzar a mão, soltar a cabeça e vou ficar aqui. Quando eu fico nessa posição, Jesus, misericórdia, a gente sente essa parte aqui, ó, do nosso bumbum final do femoral aqui, da musculatura atrás da nossa coxa, gritar. Ah, sua maluca! É isso que ela fala. Aí tá legal. Sim, o objetivo é a gente bater um papo gostoso com essa musculatura, tá? Só que tem algumas pessoas que quando faz isso, não sente pacabina, sim? Normalmente são pessoas de má coração, sabe? Brincadeira. Gente, essa pra mim é um dos piores alongamentos aqui pra mim, né? O que mais dói. E aí tem pessoas, quando tá lá fazendo meu treinamento de flexibilidade, que é o T8S, manda mensagem pra mim falando, Mari, nesse exercício que faz assim, 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 que é um exercício parecido com esse, não é esse, mas é um exercício parecido, que trabalha a mesma musculatura, fala que não tá sentindo nada. Gente, eu juro, do lado de cá eu quero morrer, eu quero morrer, eu falo, como assim, eu quase morri pra fazer, só não tá sentindo nada? Aí eu dou de presente o livro pra pessoa, que eu vou ensinar pra você agora. Se você faz esse movimento aqui, não sente pacabina, primeira coisa, avaliar se as suas cristas ilíacas estão alinhadas. Você pode estar com a perna de trás dobrada e aí descer lá. Não, não senti nada, tá? Cristas ilíacas alinhadas e eu não tô sentindo o meu bumbum. Ok, então você vai pegar o seu livro, ok? E vai colocar embaixo dessa perna da frente. Tô lá, coloquei o livro embaixo, ok? Ela vai ficar, a perna vai ficar mais alta, o objetivo é esse. Por exemplo, com a perna dobrada, tá vendo? Dá pra ver, Tia, a gente tá mais alta? Não. Tá mais alta. E aí, ó, na hora que você for... Aqui eu já tô morrendo, sim? Mas aí você vai, você vai, você vai conseguir descer lá e sentir a musculatura que você tem que sentir, tá bom? Eu adoraria precisar do livro, mas eu não preciso dele, sim? Porque a minha musculatura não tá tão alongada assim, essa região. Show de bola, deu pra entender o exercício? Vamos fazer? Vamos lá, a gente vai fazer devagar. E aí, lembrando, né, a maior parte das lesões acontecem no retorno. Então, volte sempre muito devagar, tá? O tempo de voltar da posição que a gente tava lá alongando e voltar pra posição sem estar fazendo alongamento, né, de descanso, tem que ser o dobro do tempo de que você foi pra posição. Sim, isso te ajuda a evitar acidentes ali que podem causar as leis. Show, bora lá? Vamos ver esse negócio aqui. Ah, Jesus, vou deixar o livrinho ali do lado, vamos lá. Bom, colocamos lá, vou fazer de frente? Não, vou fazer de lado, Tichu. Seja de lado? Pode ser de lado. Faço um de lado, um de frente. Tô lá, coloquei meu pezinho lá. Lembra, esse pé da frente vai vir pro ombro contrário, pé direito pro ombro esquerdo. E aí, apoia as mãos no chão e tomba lá. Ai, Mari, enquanto eu tombo lá, eu não consigo manter essa perna de trás esticada. Dobre ela, não tem problema. Sim, dobrei, ó. Tô confortável. Confortabilíssima. Sim? Tem um buraco gigante aqui embaixo do meu xixi. Ó, tá vendo? Tem um buraco gigante aqui embaixo do meu xixi. O que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu peso do meu corpo pro lado de cá. Ok? Pra aí eu poder descer. Se eu desço aqui com esse buraco gigante, nada acontece. Eu estou desalinhando. Minha cristelíaca tá ficando lá pra trás. Lembra que a gente tem que manter as duas viradas? Eu preciso torcer. Pra torcer, eu tenho que trazer o peso um pouquinho pra esse lado aqui. Aí sim, de frente pra perna, vou descer lá, calma na mão no chão. Vou escorregando, soltando o ar, escorregando o peito na perna. E aí eu vou ficar lá. Ok? Bora lá? Valendo então? Vamos valendo. Quem conseguir descer e ficar com a perna de trás esticada, perfeito, tá? Joelho pra baixo, joelho pro lado. Tanto faz. Você não tá colocando peso na perna de trás, então tanto faz. Pra onde tá esse joelho, ok? É só pra te ajudar a empurrar esse quadril pra frente. E aí eu vou ficar lá. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Não tô sentindo pataminas, Mari. Pega o seu livrinho e coloca embaixo da perna da frente. Show pra você ser bem educadinha. Bora, Juju? Vinte? Bora. Puxei o ar pelo nariz, solta pela boca. Onde é que eu vou sentir a dor, Mari? No bumbum da perna da frente. No meu caso, eu tô com a perna direita na frente. Então eu sinto a dor ali no bumbum da perna direita. E no final da coxa da perna direita, na parte de trás da coxa. Daqui, o que que eu vou fazer? Puxei o ar pelo nariz, solta pela boca, empurrando o corpo com as mãos no chão. É as mãos que empurram o meu corpo de volta. Voltei. Voltei, recolhi a perna. Respirei. Sim, outro lado. É, te ajudo, você ri. Né, Tia? Outro lado. Como é que eu vou sair dessa posição? Traz primeiro a perna de trás pra frente, que é a perna que não estava alongando. Pode apoiar ela lá no chão, tudo. E aí a gente mexe com a outra um pouquinho, balança ela um pouquinho, pra gente conseguir fazer do outro lado. Show? Bora lá? Perna esquerda agora na frente. Vou pegar o outro lado. Não carece. Não carece, Tia Ju. Não carece fazer de frente esse. Sim. Vamos lá. Então, estou lá, né? Apoiada, pisei bem pra cá. E aí tombou a perna. Cuide das cristas ilíacas. E até calcanhar alinhado com o joelho é legal, tá? Eu gosto. Ao invés de ficar assim, ó. Ou assim. Alinha o seu calcanhar com o joelho. E aí as duas cristas ilíacas voltadas pra frente. Posso esticar a perna de trás. Posso esticar a perna de trás. Mantendo as cristas ilíacas pra frente. E aí, mãozinha lá, puxei o ar pelo nariz. Soltei descendo. Feito na perna, bem retinha. Não fica olhando pra frente assim, que vai machucar o seu calço. Solta lá a cabeça. Soltei o ar. Pode apoiar lá o braço, apoiar a cabeça. 20 segundos, Tia Ju. Tia Ju. Tia Ju. Aqui, deu. Olha, Tia Ju já tinha esquecido de nós. Puxei o ar pelo nariz. Apoio as mãos lá no chão. Vou subir devagar, empurrando o meu corpo com as mãos. Soltando o ar. Voltei. Primeira perna que eu vou mexer é a de trás. Recolhe a de trás. Passei ela pra frente. Sentei um pouquinho mais por trás. E girei aqui a perna. Essa que tava alongando, eu não mexo nela ainda. Deixa ela lá. Mudei a posição que sentei. Agora sim. Agora eu começo a mexer com ela. Jesus, misericórdia, beleza, gratidão, né? A gente vai emanando tudo que é de positivo nessa vida. Beleza? Beleza. O último. O último. É o último. O último a gente vai usar a nossa bolinha. Ou nossa almofada, ok? O que a gente vai fazer? Deixa eu pensar. Vamos deixar ela aqui. Deixa a almofadinha ali do lado. A gente vai fazer o nosso sapinho, ok? Sapinho, estático, belezinha, bem alinhado, perfeitinho. Perfeito de se fazer, perfeito de se ter resultado, se feito de forma correta. Ok? Esse que a gente vai fazer. O que a gente tem que fazer nesse sapinho? Bom, vamos lá. O sapinho é um movimento. Um movimento não. Uma postura que a gente utiliza para armamento. Que quando não bem orientado, pode ser feito de forma errada. O que não acontece nesse canal, diga-se de passagem, sim? Porque aqui o que mais tem é a orientação, não é, Tia Jô? Isso aí. É ou não é, galera? Tem orientação aqui ou não tem? Coloquem pra mim os comentários, só pra você ver. Tem acompanha o canal, não é, Tia Jô? Acompanha ainda não dá pra falar. Nossa, que escorrega. Deixa eu pegar uma almofada aqui. Olha só. Olha só. Primeiro cuidado que você vai ter que ter pra fazer o sapinho. O que é o sapinho? O sapinho é isso aqui, ó. Isso é o sapinho, tá? Pode ser feito pé com pé, pode ser feito com o pé um pouquinho mais separado. Ok? Mas isso é o sapinho. Mas são os cuidados. Quando a gente olha assim, parece um exercício simples de fazer. Só que tem alguns alinhamentos no sapinho que a gente precisa manter. Porque se a gente perde o alinhamento, a gente coloca em risco algumas coisas no nosso corpo. Sim, a gente pode se machucar. E a gente, eu acho que é o que mais acontece com o sapinho, ele não serve pra patavina. Não serve pra nada na hora que você faz ele, sem os alinhamentos corretos. Ok? Então a gente vai aprender os alinhamentos agora. Vou precisar de uma almofadinha, duas almofadas separadas. Tá bom? Ou, ah não, Mari, não tem problema, não sinto dor no joelho de ficar com o joelho assim no chão. Então tá bom, você não precisa de nada. Você só precisa que o chão escorregue um pouco. Também não dá pra ser o sabão. Tá bom? O que eu vou fazer? Uma almofadinha lá, a outra almofadinha aqui. Elas têm que ser separadas pra poder escorregar, tá? Essa daqui, minha, não escorrega. Então um vai ficar realmente parado, eu vou escorregar só a outra. E aí, vou colocar lá um joelho em cima de um, um joelho em cima da outra. Sim, dá pra ver aí, Tia Ju? Sim. Ó, com as mãos no chão, um joelho em cima de um, em cima da outra, fica lá com as mãos no chão. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai escorregar. Você vai escorregar, assim, ó. O máximo que você puder, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Aí começam os problemas. O que vai acontecer? Na hora que você escorregar, cuidado para o seu bumbum não ir para trás. Assim, ó. Tá vendo que o meu joelho tá muito pra frente do meu bumbum? Ó, meu bumbum tá lá atrás. Dá pra ver, Tia Ju? Meu bumbum tá lá atrás. Isso aqui machuca dentro do nosso quadril. Sim? A gente pressiona. Quando a gente faz isso, tenho lá o meu, minha fossa do acetábulo, o meu quadril. A cavinha do meu quadril. Aqui tá o meu febre, tá? Quando eu subo o meu joelho pra cima do meu quadril ali, eu tenho, eu corro risco de ficar pressionando essas estruturas lá dentro do meu quadril. Ok? Então, a gente jamais vai, nessa posição de sapinho, puxar os joelhos pra cima da linha do nosso quadril. Ou seja, o que eu falei a vida inteira, o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, eu falei sobre sapinho. Primeiro vídeo que fala sobre espacate, fala sobre sapinho. Eu falo, o xixi, o joelho tem que estar ligado com o xixi, isso há três anos atrás. Sim? Então, eu volto a dizer a mesma coisa. Estou lá, xixi na linha do joelho, joelho na linha do xixi. Se eu coloco meu bumbum, meu xixi pra trás e abro, vai dar ruim. Tem que estar lá, xixi na linha do joelho e desço. Desci. Como é que eu sei se tá na linha do joelho, Mário? Põe uma foto, bate uma foto, deixa uma câmera ali do lado, olha no espelho. Sim? Ou dá uma olhada, dá uma avaliada de olhar mesmo pro seu joelho. Ah, não, eu acho que é mais pra cá. Não, eu acho que é mais pra lá. E aí, perceba. O grande objetivo nessa posição aqui é a gente sentir uma pressão, sim? Uma tensão nessa parte da frente da nossa virilha, tá? Os musculozinhos que estão ali dentro do quadril, eles começam a se esticar nessa posição. Esse é o grande objetivo desse exercício. Se eu tô numa posição de sapinho, e aí nessa posição de sapinho eu tô me sentindo lá dentro do meu quadril, não estou sentindo a frente da minha virilha, é porque tá errado. Sim, é só a gente perceber, né, o que que eu tô sentindo. Então, o que que eu tenho que sentir? Eu tenho que sentir na frente. Ah, quando eu venho um pouquinho mais pra frente, ó, pega na frente. Quando eu vou mais pra trás, ah, e aí eu sinto lá dentro do quadril. Testa? Pode testar. Pra conhecer seu corpo, a gente precisa testar. Ah, então tá, então é nessa sensação que eu tenho que ficar aqui, ó. Beleza. Mari, pés juntos ou pés separados? Eu gosto juntos, porque na altura que eu estou do chão, quando eu coloco meus pés mais perto um do outro, alivia a pressão do meu joelho, do contato do meu joelho com o chão. Se eu separo, pra mim dói, ó. Pra pé, tenho que voltar um pouquinho o bumbum, porque acaba pegando uma proeminência óssea, ó, um pontinho ósseo ali do chão, que dói. Então, veja você, junto os pés e vê, ah, aqui fica confortável. Ah, não, pra mim mais confortável é quando tá aberto. Sem problema, tá? Beleza, tô lá no meu sapinho. Uma outra coisa que pode acontecer. Você cansar. E aí, você cansar de contrair abdômen, o... A barriga desce assim, ó, fica aquele bumbum funk, né? E a lombar, socorro, misericórdia, Maria José. Não, eu tenho que manter esse abdômen contraído. Pra quê? Pra mim a lombar tá retinha e segura, senão eu comprimo as vértebras ali. Show? Então, três cuidados com o sapinho. Primeiro, xixi na direção do joelho. Sim. Segundo, abdômen contraído pra manter o lombar. Terceiro, encontre o ponto do pé que vai fazer com que o seu joelho fique confortável no chão. Vinte segundos, Tia Ju. Eu espero que vocês já estejam aí, tá? Vai lá, vinte segundinhos. E eu vou ficar nessa posição aqui, respirando, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. E, muito importante, eu vou tentar relaxar o máximo possível nessa posição. O único lugar que eu tô fazendo força é no abdômen pra sustentar a minha lombar. É o único lugar que eu tô fazendo força, ok? Todo o resto tá solto, musculatura solta. Deu, Tia Ju? Deu. Puxei o ar pelo nariz, como é que eu vou sair daqui? Pela frente. Puxei o ar pelo nariz, fica isso, ó, olha. Fica em mão aqui. Puxei o ar pelo nariz, soltei o ar caminhando pra frente. Esticando as pernas, deitei no chão, ok? Ah, Mari, tô super longe do chão. Ok, tá aqui, super longe, volta a mão, caminha pra frente. Deita. Sim, aí sim eu fecho as pernas. Se você daqui quiser voltar pra trás, pode ser que você sinta muita dor na musculatura na hora de fazer isso, tá? Então, eu sempre acho melhor a gente sair voltando pra frente. Mari, mas e a bolinha? A gente não usou a bolinha. Pois é, quem acha que o sapinho tá fácil, aí pode colocar a bolinha. Como é que eu coloco a bolinha? Uma perna vai tá bolinha, ou uma almofada mais alta, ok? Não é uma almofadinha confortável, vai ser alguma coisa mais alta. Um lado vai ficar mais alto, o outro lado vai ficar mais baixo. Sim, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? É uma maneira de forçar um pouquinho mais o sapinho. E aí depois eu tenho que trocar, né? Vou ficar 20 segundos de um lado, 20 segundos do outro e troca, tá? Não dá pra ficar menos de 20 segundos, tá bom? É o tempo mínimo que a gente precisa pra ganhar um pouquinho de flexibilidade. Alguém colocou aqui que cotovelo dói nessa hora de ficar no sapinho. Existe um negócio assim, ó, bem legal, chama da almofada, gente. Nossa, ajuda bastante, tá? Não, gente, é proeminência óssea. Dói cotovelo, dói punho. Vamos colocar na almofada e pôr, tá? Belezinha! Nosso último objeto pra gente usar é a nossa bolinha cravo, ok? Agora vou passar lá na minha perna, na minha musculatura, pra dar uma relaxada. Super tranquilinha a aula, super levezinha. A gente trabalhou bastante coisas de coluna, bastante de posterior, um pouquinho de interno. E é assim que a gente vai trabalhando pra gente chegar na semana da flexibilidade e realmente estar preparado pros conteúdos que vêm por ali, ok? Dúvidas, Tia Ju? Vai ter aula no Zoom na semana da flexibilidade? Não sei ainda, mas eu acho que não. Por estar com ciático esquerdo inflamado, sentir dor em todo o quadrado lombar de dormência no pé esquerdo e na mão é normal? Por estar inflamado, até é pra ser normal. Mas assim, não é pra você estar fazendo nada, né? Se ele tá inflamado, é porque você tá fazendo fisioterapia. Né? E aí a sua fisioterapeuta que vai te responder isso. Show. Show? Fechamos. Fechamos, Tia Ju? Mas nada de... Até todo mundo morto aí do outro lado, vocês estavam fazendo hoje de verdade, né? E aí não tem dúvida, né? Só uma dúvida. E esse negócio do ciático, se é normal sentir dormência na mão também, né? Ah, eu acho que vai depender se tiver coisa lá pra cima que... Pode ser que tenha outras coisas associadas. É, pode ser que às vezes é uma vértebra, não do ciático lá embaixo, mas pode ser que alguma vértebra de cervical esteja comprimindo alguma estrutura ali que você tá sentindo essa questão na mão, tá? Mas aí, gente, isso aí é bom do fisioterapeuta, médico, que vai poder te avaliar, fazer um exame, né? Não é aqui. Aqui não é o objetivo. Fechamos. Fechamos, Tia Ju? Fechamos, fechamos. Fechamos, fechamos. E aí, galera? Vocês acham que eu devo continuar de quarta-feira de manhã ou não? Melhor não, né? Pois fala que não gostam de alongamento, que, ai, porque dói. Eu sei que gostam, eu também gosto. Fechamos, então, Tia Ju? Fechamos. Galera, então vejo vocês quando mesmo? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Amanhã, nossa, mas hoje é dia. Amanhã... À noite. Amanhã à noite, 18h52. Isso. Não lembro qual é o tema da nossa live de amanhã à noite, mas amanhã à noite a gente tem live de 18h52. E tem aula do intermediário, né? Tem aula do intermediário, né? Show. Show? Fechamos. Beijo, beijo, beijo. Aproveitem agora, ó, esses minutinhos, passem a bolinha aí pra realmente dar aquela relaxada e não ficar com dor amanhã. Show? Beijo, galera!